Oi Zika, que bom te ver por aqui. Eu sou a Erika, este é o canal Artimoc, o meu canal, onde eu compartilho as minhas tentativas de gravar vlogs, desenhos e também de trocar umas ideias meio sem noção. Eu chamo de tentativas porque quase sempre as coisas não saem como planejado, mas mesmo assim no final eu acabo decidindo compartilhar tudo com você por aqui. Se você ficou no mesmo curioso para ver o resultado dessa bagunça toda, clica aqui embaixo para assistir os vídeos e também para assistir as playlists que eu separei para você. Se você curtir, não deixa de se inscrever aqui no canal e de compartilhar para geral também para fortalecer esse bonde, beleza? A gente se vê então por aqui, amiguinhos. Salve!